Oi gente, hoje foi dia de fazer compra de mercado e aí a gente fomos no Atacadão e lá a gente comprou tudo que a gente precisava, demoramos uma hora na fila, foi uma correria gente uma hora na fila pra pagar, aqui o vinho foi filmar gente, pegamos um abacaxizinho, um abacaxi que mora no mar e o coco também? você também quer coco? eu gosto de coco você gosta? leva um o coco verde tá 4 reais 4 reais ah é? tá barato mãe, a cara usa? não, vamos lá ver essa aí é ameixa, essa ameixa essa daqui ó, essa daqui tá o que você quer não encontramos aquela uva que a Flávia come e aí depois a gente vai ter que ir em outros mercados ou varejão atrás da uva que a Flávia come que aquela lá é aquela verde que tem que cortar, ela não gosta nem daquela roxinha então a gente vai ter que ir atrás da uva mas achamos tudo o que a gente precisava demoramos uma hora na fila, não reparem nem a roupa colorida porque a gente saiu correndo de casa e fóspede que a gente tava lotado porque o horário tava muito já era umas 9 horas já era 8 e meia, 9 horas maçã de pastel beterraba maçã esse aqui é café pegamos bastante sardinha pegamos maçã de pastel ketchup carne moída maçã de pastel é, presunto linguiça batata ai tá caindo tudo, meu Deus, a gente tá sem mesmo maçã de pastel pão ai bisnaguinha maçã de pastel é, maçã de pastel, né Flávia é aqui ó, que tem uma bagunça todinho todinho iogurte aqui é iogurte olha pra minha mãe zero lactose firma eu mescal bolo só um minutinho é é isso aqui é fardinho de iogurte isso daqui é pra botar lá no o que? no brigadeiro ah tá balafine da Flávia eu quero botar no é isso aqui ó tia com quinoa e iogurte mãe muita furca tá dando ai tem mais coisas que a gente precisa guardar cenoura tem cenoura também deixa eu colocar aqui em cima é é tá tudo misturado gente que bagunça é atum ralado atumzinho ó meu pão que foi assassinado ó meu pão que foi esmagado mamá esse café com leite já pronto que é mais prático miojo bisnaguinha integral e não achei nada cheque stop mais é sardinha enlatada mais suco mesquique umas bolachas né bolacha e mais um pão mais um pão que foi esmagado meu deus do céu becel então essa foi a nossa compra se inscreve no canal deixa um like compartilha beijo